Brasil e China debatem parcerias no setor espacial e em ciência e tecnologia e inovações. MCTI forma a Câmara Técnica de Pesquisa para acompanhar o vírus varíola dos macacos. Você vai ver agora, aqui no seu informe, MCTI. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações constituiu uma Câmara Técnica Temporária de Pesquisa denominada Câmara Pox MCTI para acompanhar os desdobramentos científicos sobre o vírus conhecido como varíola dos macacos. A medida de vigilância se faz necessária diante dos casos de infecção registrados no Reino Unido, Portugal, Espanha e Estados Unidos, em maio deste ano. A medida segue a mesma ideia da formação da Rede Vírus MCTI, Comitê de Especialistas, instituída em fevereiro de 2020. Importante registrar que, até o momento, não há casos de varíola dos macacos no país. Brasil e China debateram cooperação entre os dois países no setor espacial e parcerias em ciência, tecnologia e inovações. Foi durante a sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira, realizada nesta segunda-feira no Palácio do Itamaraty. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente da República, Milton Mourão, e contou com a participação do ministro do MCTI, Paulo Alvim, e autoridades brasileiras e chinesas de diversos setores. Também foram debatidas parcerias no setor agropecuário, segurança alimentar, educação e cultura, energias renováveis e o BRICS. E você, quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? Acessa lá o nosso site, gov.br barra MCTI. Até a próxima! Tchau, tchau!